O cinema é um retrato... Eu acho que é como a vida deve ser retratada, em movimento, em construção. O cinema é um prazer. Cinema é respiração. Cinema é vida. Cinema é o que eu faço pra viver. Eu sou o El Fortunato e eu faço a mostra. Eu sou o Diego Navarro e eu faço a mostra. Meu nome é Francisco e eu faço a mostra. Outro 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 Atro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma